Hoje nós vamos continuar falando sobre o Estatuto das Cidades e ver o que é mais importante dessa lei para a sua prova. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, o link estará aqui embaixo na descrição. E para você que já assistiu, vem comigo que nós vamos desvendar de uma vez por todas os segredos dessa lei tão importante para as provas de concursos. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos dar sequência ao Estatuto das Cidades. Nós começamos a falar sobre os instrumentos da política urbana e o próximo instrumento que nós vamos ver é o direito de superfície. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície sobre o seu terreno. Por um tempo que poderá ser determinado ou indeterminado. Mediante a escritura pública registrada do Cartório de Registro de Imóveis. O direito de superfície abrange não somente o direito de ocupar o solo e o subsolo, mas também o espaço aéreo relativo àquele terreno. Vale ressaltar também que essa concessão poderá ser gratuita ou onerosa. Quando o direito de superfície é extinto, o proprietário recupera todo o domínio sobre o terreno. Inclusive das benfeitorias realizadas no imóvel. E aqui é bom que você fique esperto. Independentemente de indenização. Se as partes não houveram estipulado contrário no respectivo contrato. Então preste bastante atenção a esse detalhe. Mesmo se tiverem sido feitas melhorias no imóvel, o proprietário não precisa indenizar. A menos que tal indenização tenha sido acordada em contrato. Direito de preempção. O direito de preempção confere ao poder público municipal a preferência, e grave muito bem essa palavra, preferência, para a aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares. Ele funciona assim. O proprietário tem um imóvel que está localizado em uma região que, segundo a legislação municipal, sofre as ações do direito de preempção. Quando o proprietário resolve alienar ou vender esse imóvel, o poder público tem preferência na aquisição. Essa é uma situação. Outra situação é quando, mesmo o proprietário não querendo vender o imóvel, o poder público deseja adquirir esse imóvel e exercer o direito de preempção. É sempre que o poder público pode fazer isso? Não. É claro que não. São algumas situações que estão elencadas lá no artigo 26. Vamos entender isso melhor. O plano diretor prevê o coeficiente de aproveitamento, que é a relação entre a área edificável e a área do terreno. É um índice urbanístico adotado em todas as regiões da cidade. Em algumas regiões, o plano diretor permite a construção acima do coeficiente de aproveitamento básico, mediante, é claro, uma contrapartida. Operações urbanas consorciadas. Os instrumentos da política urbana têm a função de ajudar o poder público a melhorar urbanismos das nossas cidades e, por consequência, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Em algumas situações, o município precisa realizar melhorias em determinadas regiões da cidade. No entanto, o município sozinho não teria condições de realizar todas essas mudanças. Por isso, ele estabelece parcerias, que são chamadas de operações urbanas consorciadas. E o que é um consórcio? É quando alguém faz um investimento esperando obter algum tipo de retorno futuramente. Quando você faz um consórcio de uma casa ou de um carro, você espera obter lá na frente esse imóvel. E nas operações urbanas consorciadas, a ideia é a mesma. O município faz parcerias com os proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados. E o que essas pessoas ganham em troca são transformações urbanísticas, melhorias sociais e valorização ambiental dessas regiões. Transferência do direito de construir. Existem algumas situações em que o proprietário de imóvel urbano, imóvel esse que pode ser tanto público quanto privado, obtém uma autorização do poder público municipal para exercer o seu direito de construir em outra região. E por que isso acontece? Porque em alguns casos, esse imóvel urbano interessa ao município para a implantação de alguns projetos. E que projetos são esses? Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, por exemplo. E quando esse imóvel for útil para a implantação de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. E se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like aqui embaixo. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal porque tem conteúdo novo aqui toda semana. Então vamos continuar. Estudo de impacto de vizinhança. Mais conhecido como WAVE, o estudo de impacto de vizinhança é um estudo realizado sobre os impactos que os empreendimentos a serem construídos possam vir a causar no seu entorno. Ele analisa os efeitos positivos e negativos que essa construção possa vir a causar para a área em que será inserida. E o que é mais cobrado sobre estudo de impacto de vizinhança são as questões que devem ser analisadas por esse estudo. E quais questões são essas? Adensamento populacional. Ou seja, como a população daquela região está distribuída. Equipamentos urbanos e comunitários. É uma região que tem escolas e creches, por exemplo? Uso e ocupação do solo. O que o plano diretor e as leis de zoneamento do município permitem para aquela área? Valorização imobiliária. A construção a ser inserida vai valorizar aquela região? Geração de tráfego e demanda por transporte público. Por exemplo, se for a construção de uma indústria, ela não somente vai valorizar a região, como também vai aumentar a demanda por transporte público para os futuros funcionários. Ventilação e iluminação. Dois aspectos muito importantes para qualquer edificação, independentemente do seu porte. Pois está diretamente relacionada ao conforto do usuário. E paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, que está relacionado com a preservação do entorno. É uma área próxima de um parque ecológico, por exemplo? Todas essas questões acima são levadas em consideração quando se faz o estudo de impacto de vizinhança. E uma outra questão muito cobrada em prova é a seguinte. O estudo de impacto de vizinhança não substitui a necessidade de se fazer o estudo de impacto ambiental. Grave isso porque é frequentemente cobrado. E agora nós vamos falar do capítulo 3, que é inteiramente dedicado ao plano diretor. E as duas primeiras informações que nós devemos ter são as seguintes. Ele é aprovado por lei municipal. Isso significa que cada município aprova o seu. E segundo, ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Uma vez que é o plano diretor que estabelece a forma como a cidade vai se desenvolver. Outra informação muito importante. O plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos. Uma vez que as cidades são organismos vivos, as necessidades de hoje não são as mesmas de 10 anos atrás. E também certamente não serão as mesmas de daqui a 10 anos. Então vamos lá. Nós entendemos o que é o plano diretor e por que ele é importante. Mas será que todo município precisa ter um plano diretor? Será que ele é obrigatório? Não, nem todo município precisa fazer um plano diretor. Existem alguns casos em que ele é obrigatório. E é claro que esses casos despencam em prova. Então vamos ver quais são eles. Primeiro, municípios com mais de 20 mil habitantes. Segundo, municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Terceiro, onde o poder público municipal pretenda implantar os instrumentos previstos na Constituição Federal. Quarto, municípios inseridos em áreas de especial interesse turístico. Quinto, municípios inseridos em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental. Como, por exemplo, os municípios que estão inseridos perto de hidrelétricas. E sexto, inseridos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto. E uma última informação bastante importante sobre o plano diretor é a seguinte. As cidades com mais de 500 mil habitantes deverão elaborar um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Preste atenção. É plano de transporte urbano, não é plano de transporte público, beleza? Capítulo 4. Gestão democrática da cidade. Basicamente, o que é mais cobrado desse assunto em provas são os instrumentos utilizados para garantir a gestão democrática. E quais instrumentos são esses? Órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal. Debates, audiências e consultas públicas. Conferências sobre assunto de interesse urbano também no nível nacional, estadual e municipal. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Capítulo 5. Disposições gerais. O que nós precisamos ficar atentos aqui é sobre a definição de consórcio imobiliário que é muito cobrado em prova. Consórcio imobiliário é quando o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel. E após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. E as unidades restantes são incorporadas ao patrimônio público. Perceba que consórcio imobiliário é diferente de operação urbana consorciada. Operação urbana consorciada é quando o poder público estabelece parcerias com os proprietários, moradores e investidores para realizar uma melhoria em uma determinada região da cidade. O objetivo é mais amplo, é uma operação conjunta. E o consórcio imobiliário, por outro lado, é uma relação mais restrita entre o proprietário do imóvel e o poder público. E ainda que o resultado final traga melhorias para um número maior de pessoas, ainda assim há o pagamento direto para o proprietário desse imóvel. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa imersão que nós fizemos pelo Estatuto das Cidades. Deixem aqui nos comentários qual lei ou norma de arquitetura vocês gostariam de ver por aqui. E até o próximo vídeo.